Parte 3, final da história Era uma vez uma história que tá chegando ao fim A continuação, parte 3 eu vou mandar sim Um pai sozinho, sem esperanças, com medo Perdeu tudo que tinha e entrou em desespero Na mente veio lembranças, muitas recordações Seu filho, sua mulher e suas decepções Conheceu ela em um acidente, nada tão normal E perdeu ela em um assalto, que coisa brutal Seu filho cresceu revoltado, sem mais, sem ajuda O pai até tentou ajudar, mas a mente machuca Ele tentou roubar pra poder pagar o tratamento Mas o plano saiu do planejado, o solamento E o pai dele internado já tava até melhorando Um amigo da família quis ajudar pagando Mas o tempo passou e a depressão veio na porta Já não falava, parou com os remédicos as consultas Foi perdendo o apetite, fumando vários cigarros Já nem chorava mais, sentimento estraçalhado Andando na rua, pensando em sua vida atirar Mesmo triste, o bagulho assusta, é ruim de imaginar Voltando pra casa, pegando chuva e sem pressa Mas foi nessa noite ruim que aconteceu a tragédia Mas foi nessa noite ruim que aconteceu a tragédia De repente o vizinho escuta o barulho de um tiro Não deu pra acreditar Quando chegaram e viram, chamaram o esgate Mas já era tarde E a notícia se espalhou pela cidade Que o pensamento foi cruel e fez ele morrer Queria encontrar a esposa e o seu bebê Quando foi encontrado, do lado tinha um papel Que Deus perdoe os meus pecados e me leve pro céu Que Deus perdoe os meus pecados e me leve pro céu Que Deus perdoe os meus pecados e me leve pro céu Curte e compartilha se você gostou Que eu faço videoclipe Tamo junto, família Muito obrigado pelo carinho de todos até aqui Deus abençoe